A função de recepcionar é imprescindível para a qualificação de uma empresa. Este é o ponto de partida de todas as organizações. É no momento da recepção que a empresa demonstra do que ela é capaz. O profissional recepcionista é a primeira pessoa que o cliente entra em contato quando chega em uma empresa. Por isso, esse profissional é tão importante para o sucesso de um negócio. Hoje o cliente é o centro nas relações comerciais e quer ser tratado como soberano. Exige produtos, serviços e atendimento de qualidade. Por isso, mais do que atender as necessidades do cliente, é preciso encantá-lo. As funções de um recepcionista vão variar de empresa para empresa. Mas as atribuições centrais são informar, conduzir, orientar, anotar, encaminhar, servir, organizar, protocolar, arquivar, agendar e filtrar ligações. Conforme a empresa, o recepcionista pode até realizar tarefas de assessoramento. O CPT produziu este vídeo curso para auxiliar na capacitação de profissionais recepcionistas e mostrar a sua importância dentro de qualquer organização. O papel do recepcionista dentro da organização é de desenvolver um trabalho eficaz que contribua para o uso produtivo dos clientes internos, ou seja, dos que trabalham na mesma empresa e dos externos. Para isso, é necessário que haja sintonia entre ambos e proação do recepcionista. O que quer dizer proação? É a capacidade que o recepcionista deve ter para tomar atitudes positivas que resolvam os problemas. É imprescindível que o recepcionista tenha clareza das suas atividades, deveres, direitos, rotinas, responsabilidades, limites de autonomia e expectativas da sua liderança. Deve dar atenção ao planejamento diário e ao controle das providências a serem tomadas. Em primeiro lugar, seja responsável. Chegue sempre na hora marcada a todos os compromissos, principalmente na hora de começar o seu trabalho. Lembre-se que o recepcionista já deve estar a postos quando os demais funcionários da empresa chegarem, inclusive para saber quem já está e não está na empresa. O bom recepcionista deve dar sugestões que contribuam para o aumento da eficácia do seu trabalho aos departamentos específicos da empresa. Isso significa atuação dinâmica, participativa e de...